O vereador Hélio Guabiraba apresentou voto de aplausos e congratulações ao comandante da Companhia Independente de Apoio ao Turista, responsável pelo policiamento no Recife Antigo durante o período de Carnaval. O requerimento foi aprovado pela Câmara. Que possamos dar um voto de aplauso ao Major Bruno Souza Machado. Esse voto de aplauso é referente ao que aconteceu no Carnaval. O Major Bruno foi o comandante, é o comandante de todas as ações comandadas no Carnaval do Recife no centro da cidade. E pelo que aconteceu no Carnaval, que a gente acabou de ver aqui, alguns vereadores parabenizando o prefeito João Campos por tudo que aconteceu na cidade, mas eu não poderia deixar de cumprimentar o Major Bruno pela brilhante atuação, pela forma com que ele conduziu a ação em relação ao Carnaval do Recife. E a gente pode ver que foi um Carnaval bem tranquilo, com algumas ocorrências, isso faz parte, mas onde a gente andava no centro da cidade do Recife, a gente via a Polícia Militar e a gente via também a Guarda Municipal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL